Zé Barroso Zé Barroso Zé Paulo do Piseiro Seguindo o forro Quando o Piseiro chegou O tanquinho do povão É o forro do piseiro que agita a multidão Quando o Piseiro chegou Agitando o povão É o forro do piseiro que agita a multidão Pega a manana, pega a loirinha Bola comigo, vem até o chão Pega a manana, pega a loirinha Bola comigo, vem até o chão Pega a manana, pega a loirinha Adriano, puxa o fole Não deixa o forro parar Pega da masquete e você vai ter que dançar Pega a manana, pega a loirinha Bola comigo, vai até o chão Pega a morena, pega a lourinha, tô lá comigo, vai até o som Pega a morena, pega a lourinha, tô lá comigo, vai até o som Pega a morena, pega a lourinha, tô lá comigo, vai até o som Pega a morena, pega a lourinha, tô lá comigo, vai até o som E balança comigo, se forró do piseiro Pega a lourinha, tô lá comigo, vai até o som Pega a morena, pega a lourinha, tô lá comigo, vai até o som Pega a morena, pega a morena, pega a morena, pega a morena Pega a morena, pega a morena Pega a morena, pega a morena, pega a morena Rebola, 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 toma engaixadinha Rebola, rebola, treme a bundinha Puxa o folha Adriano, se forró do piseiro Te pego do meu jeito, você não vai querer Desgrudar um só segundo de mim Vou te pegar gostoso, te levar pro meu apê Eu vou te comer, bem tão sozinho Hoje eu vou pegar você Te levar pro meu apê Hoje eu vou pegar você Se eu te pego do meu jeito, você não vai querer Desgrudar um só segundo de mim Vou te pegar gostoso, te levar pro meu apê Eu vou te comer, bem tão sozinho Hoje eu vou pegar você Te levar pro meu apê Hoje eu vou pegar você Segura que chama forrozeiro do Brasil Se é forro do piseiro E se eu te pego do meu jeito, você não vai querer Desgrudar um só segundo de mim Vou te levar gostoso, te comer no meu apê Vou te comer, bem tão sozinho Hoje eu vou pegar você Uh, 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 uh Oh meu amor, vem curtir, vem, 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 vem balançar Aumenta o som de Jake e o som vai começar Oh meu amor, vem curtir, vem, 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 vem balançar Aumenta o som de Jake e o bicho vai pegar A mão na cabeça vai, vai, vai pela cintura Vai, vai, vai pelo joelho Vai, 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 vai descer até o chão E a galera gostosa na frente do paredo A mão na cabeça vai, vai, vai pela cintura Vai, vai, vai pelo joelho Vai, 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 vai descer até o chão E a galera gostosa na frente do paredo O meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o som vai começar O meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o som vai começar A mão na cabeça vai, vai, vai na cintura vai, vai, vai no joelho vai, vai, vai Vai descendo até o show e a galera goçosa na frente do paredão A mão na cabeça vai, vai, vai na cintura vai, vai, vai no joelho vai, vai, vai Vai descendo até o show e a galera goçosa na frente do paredão Vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o som vai começar O meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o som vai começar A mão na cabeça vai, 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 vai na cintura vai, 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 vai no joelho vai, vai, vai Vai descendo até o show e a galera goçosa na frente do paredão A mão na cabeça vai, vai, vai na cintura vai, 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 vai no joelho vai, vai, vai Vai descendo até o show e a galera goçosa na frente do paredão No nome dele é Torinho Música Vem balançar Quero que você dança Vem balançar Eu quero ver Desce, desce, vai até o chão Desce, desce, vai até o chão Desce, desce, vai até o chão Eu quero ver, volta a pressa Desce, desce, vai até o chão Desce, desce, vai até o chão E desce, desce, vai até o chão Eu quero ver Vem balançar Ei, 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 eu quero ver você dançar Vem balançar Eu quero ver você dançar Se é fora do piseiro Bora, bora, seve de sacola e vem Molina, rebola, lourinha, rebola, molina, rebola, vai até o chão Molina, rebola, lourinha, rebola, eu quero ver, bota a pressa Molina, rebola, lourinha, rebola, vai até o chão Molina, rebola, lourinha, rebola, eu quero ver Vem balançar Ei, 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 eu quero ver você dançar Vem balançar Ei, 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 eu quero ver você Desce, desce, vem até o chão E desce, desce, vem até o chão Desce, desce, vem até o chão E eu quero ver, bota a pressa E desce, desce, vem até o chão Desce, desce, vai a delcha, desce, desce, vai Eu quero ver você dançar Eu vim de longe só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é sensacional E mexe de um jeito que ninguém vê nada igual Me chama para dançar Champei É bom bailar Me chama Para dançar Champei É bom bailar Cepo roda o pinzeiro Vem comigo Chama aí Vem Eu vim de longe só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é sensacional E mexe de um jeito que ninguém vê nada igual Me chama Me chama para dançar Champei É bom bailar Me chama Para dançar Champei Me chama Me chama Eu vim de longe só pra ver você dançar Eu vim de longe só pra ter você dançar É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar cachaça Misturada com limão Eu vou beber até cair É hoje que eu só chego amanhã É sim É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar gelada Misturada com pátis Eu vou beber até cair Cachaça só pra esta quente Bota a cerveja bem gelada E quando eu chego no forró Viajei com a mulherada Cachaça só pra esta quente Bota a cerveja bem gelada E quando eu chego no forró Viajei com a mulherada É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar cachaça Misturada com limão Eu vou beber até cair É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar cachaça Misturada com limão Eu vou beber até cair É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar cachaça Misturada com limão Eu vou beber até cair É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar cachaça Misturada com limão Eu vou beber até cair Cachaça só pra esta quente Bota a cerveja bem gelada E quando eu chego no forró Viajei com a mulherada Cachaça só pra esta quente Bota a cerveja bem gelada E quando eu chego no forró Viajei com a mulherada É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou tomar cachaça É hoje que eu vou tomar gelada Misturada com limão Eu vou beber até cair É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu vou me divertir É hoje que eu vou tomar cachaça Misturada com limão Eu vou beber até cair Cê é piseiro, menino Cê é porra do piseiro Vem comigo E tá gostando, tá? E tá querendo, vem E tá querendo, tá? E tá gostando, vem E tá gostando, tá? E tá querendo, vem E tá querendo, tá? E tá gostando, vem Bota, 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 bota Ô Maurício Produções! Descendo, subindo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, descendo, subindo, descendo, 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 desc Bota, bota, bota! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! É a melodia! Bota, bota, bota! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! Bota, bota, bota! Bota, 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 bota! Bota, bota, bota! Bota, bota, bota! Bota, 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 bota! Bota, bota, bota! Bota, 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 bota! Eu já não posso mais ficar sem você Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! E aí Bota, 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 bota! Eu já não posso mais ficar sem você Chega mais pra cá que eu quero te ver Venha, volte logo, eu tô com saudade Você é minha vida, minha caralidade Vem comigo! Eu quero você, baby, eu quero você pra me amar Você é forró do piseiro, é balanço bom Menina linda, quero dançar com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Depois lá do forró, nós vamos lá pro motel Vambora beijando a boca e depois fazer o que é Menina linda, quero dançar com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Depois lá do forró, nós vamos lá pro motel Vambora beijando a boca e depois fazer o crel Crel, 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 crel Vambora fazer o crel, crel, crel Beijar e fazer o crel, crel, crel Vambora fazer o crel, crel, crel Mas e depois fazer o crel Menina linda, quero dançar com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Depois lá do forró, nós vamos pro motel Vambora beijando a boca e depois fazer o crel Menina linda, quero dançar com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Depois lá do forró, nós vamos pro motel Vambora beijando a boca e depois fazer o crel Crel, 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 crel Vambora fazer o crel, 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 crel Depois de fazer o crel, 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 crel Vambora fazer o crel, 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 crel Mas e depois fazer o crel E chega no mais o sucesso do Piseiro Pra você curtir dançar E quando eu te vi Fiquei maluca, apaixonada por você Caindo um laço, veio logo me ver Porque eu te amo demais E quando eu te vi Fiquei maluca, apaixonada por você Caindo um laço, veio logo me ver Porque eu te amo demais I love you, love you, baby Eu te amo demais, eu te amo demais Porque eu te amo demais Mas quando eu te vi Fiquei maluca, apaixonada por você Caindo um laço, veio logo me ver Caindo um laço, venha logo me ver Eu tô criando demais Eu tô querendo demais Chapizeiro Chapizeiro I love you, love you, baby I love you, love you, baby I love you, love you, eu tô querendo te amar Porque eu te amo demais Eu tô querendo demais E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser solteiro Insagia boa alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar as quatro, cinco bocas Beijo que não tem gosto do beijo Aí é todo mundo do teu jeito Aí é todo mundo do teu jeito Beijou a boqueada, lembrou da bocaceta Entrou numa gelada, lembrou da minha conversa Lembrou da mão perfeita que você tanto espera Eu era, eu era, eu era E você se lembra da gente se completa E vai voltar pra mim Se for um bom despreto Se esse é bom perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Eu sou o Ião Como piseiro E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser solteiro Insagia boa alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar as quatro, cinco bocas Beijo que não tem gosto do beijo Aí é todo mundo do teu jeito Aí é todo mundo do teu jeito Beijou a boqueada, lembrou da bocaceta Entrou numa gelada, lembrou da minha conversa E esse é o mundo perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E você se lembra da gente se completa Vai voltar pra mim Se for um bom despreto E esse é o mundo perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Apoio da ótica Coração Francisco Bem-vindo até carro Corações Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro sei nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui E fala Com uma que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Juntamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem! Se forro, não fizer, não me vou Vem comigo! Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro sei nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Juntamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Meu peito gritando te amo Toda vez que você disser Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Eu vou responder também Eu vou responder as mãos que você disser Eu vou me responder as mãos que você disser Eu vou responder as mãos que você disser Obrigado.